Apontar falhas do processo aprovado na Câmara dos Deputados e ter a oportunidade de apresentar a defesa da Presidenta. Essa é a estratégia do Advogado-Geral da União para evitar no Senado o impedimento de Dilma Rousseff. Indignação e tristeza foram os sentimentos expressados pelo Ministro da Advocacia-Geral da União sobre o resultado da votação na Câmara dos Deputados. Tanto pela rapidez com que o processo foi tocado pelo Presidente da Casa, Eduardo Cunha, que teria agido por vingança, quanto pelas discussões que não se basearam no relatório aprovado em comissão especial. Efetivamente, ninguém discutiu os fatos que são objeto da acusação. As falas, os debates giraram sobre tudo, mas não sobre os argumentos, inclusive sobre as falhas do relatório que foram levantadas pela defesa. Isso nos mostra com muita clareza, e essa é a razão da tristeza e da indignação, que a decisão que a Câmara tomou na noite de hoje foi uma decisão de natureza puramente política. E não é isto o que a nossa Constituição prescreve para um processo de impeachment. O ministro afirmou que o que houve na Câmara foi um atentado à democracia, ao voto de 54 milhões de brasileiros e à Constituição, e que a Presidenta não cometeu o crime de responsabilidade. Cardoso disse também que Dilma Rousseff não fugirá da luta. Se alguém imagina que ela se curvará diante da decisão de hoje, se engana. Ela lutará com todos aqueles que defendem a democracia no Brasil. Ela lutará com todos aqueles que querem a manutenção do Estado de Direito no Brasil. Ela lutará com a mesma aberturação que ela lutou e coragem que ela lutou contra a ditadura, para que mais uma vez o Brasil não sofra o golpe de Estado. José Eduardo Cardoso defendeu que o julgamento começa no Senado, onde o governo espera ter mais oportunidade de defesa. Em relação ao Senado, eu acho que a principal estratégia é mostrar a fragilidade do relatório que foi aprovado pela Câmara. O advogado-geral da União adiantou que o governo não descarta a possibilidade de entrar novamente na Justiça quando julgar necessário. A não observância da subsunção, da adequação entre fato e lei, isso pode ser discutido no impeachment. Nós não discutimos isso no judiciário ainda e podemos fazê-lo na hora em que acharmos que devemos fazer essa discussão.